E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre o deserto do Atacama. Este deserto está localizado na América do Sul e é considerado um dos desertos mais secos do mundo. Ele tem uma superfície muito semelhante à superfície do planeta Marte. Então ele será e é usado como fonte de estudos e principalmente de comparação com aquele planeta numa possível viagem até Marte. Além disso, por ele ser muito seco, ele não tendo formação de nuvens e apresentando uma baixa densidade demográfica, o que vai acontecer? Eu vou ter um céu muito limpo, ótimo para observação das estrelas. Mas por que o deserto do Atacama é muito seco? Primeiro, ele está localizado próximo ao Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio passa por ali. E na região temperada do Trópico de Capricórnio, o que eu vou ter? Eu vou ter ventos que vão em direção à linha do Equador, os ventos alíseos. E eles vão se encontrar lá na linha do Equador e vão formar a Zecite. Então vai chover por lá, a chuva vai naquela direção e vai embora. Depois eu tenho ali os contra-alíseos que vão também inibir a formação de chuva. Além disso, no litoral, o que eu vou ter? A corrente marítima fria, a corrente de Humboldt. Quando eu tenho uma corrente fria, o que acontece? Diminui o índice de evaporação. Porque aquela água fria não vai evaporar tanto quanto uma água aquecida. Então essa corrente fria vai inibir a formação de nuvens. E dessa forma vai diminuir a quantidade de chuvas na região do deserto do Atacama. Por fim, vai entrar em jogo a Cordilheira dos Andes. O que acontece? Geralmente uma cordilheira de montanhas vai evitar a umidade que vem do oceano de chegar na área que está atrás da cordilheira. A partir do momento que a umidade que vem do oceano choca ali na cordilheira, ela é obrigada a subir, vai dessa forma condensar e vai causar chuva de um lado da cordilheira. Do outro lado não. Dessa vez eu tenho que pensar que tem uma corrente fria ali no oceano. O que vai evitar que a umidade chegue ali na cordilheira dos Andes e faça chuva onde, por exemplo, seria o Atacama. Eu vou ter essa cordilheira inibindo a passagem de umidade que vem lá da floresta amazônica. Ou seja, a cordilheira dos Andes bloqueia a umidade que vem da Amazônia evitando que essa umidade chegue até o deserto do Atacama e dessa vez ocasionasse a chuva. Porém, como essa umidade não chega, eu tenho novamente a diminuição das precipitações. Essa questão da chuva da Amazônia é o que a gente chama aqui no Brasil de fenômeno dos rios voadores. Essa umidade vai costeando a cordilheira dos Andes e vai chegando à região centro-sul evitando que a região centro-sul do Brasil seja um deserto. Vejam como o clima é dinâmico. Então, quando eu pensar por que o deserto do Atacama é um deserto muito seco, é só eu pensar. Eu tenho uma área de alta pressão, eu tenho uma corrente fria no oceano e eu tenho uma cordilheira que evita a chegada de umidade da floresta amazônica. Certo, galera? Curte aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.